Fala monstros, bom, a gente chegou aqui até que bem rápido, no último episódio será com o Perth Glory, né, e a gente tá a 14 pontos do segundo colocado, vamos observar quanto que a gente vai ser campeão, né, nesse momento a gente seria campeão ali há mais ou menos umas 4, 5 rodadas com antecedência, né, vamos agora pegar o Melbourne City, vocês percebam que tá acabando aqui o treino, nossa, os dois tá acabando quase junto o treinador e o agente, mas eu vou esperar mais uma rodada ainda pra contratar, né, deixa eu ver se a gente tá precisando fazer algum treino aqui, hum, acho que não, né, é não, beleza, então vamos lá pro próximo jogo que é contra o Melbourne City, que acho que é do grupo City, né, que nem eu devo ter falado no outro vídeo, né, eles tem até as mesmas cores do City, né, esse azul mais claro, né, acabei de ser errado, né, como sempre. Bora com o treino de esforço. Beleza. Dois, um. Cara, eu vou tentar fazer o gol, mas eu acho que eu não vou conseguir. Pô, vai, 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 não, na trave, cara, quase, mano, tava ventando, né, por isso que foi tão pra lá. Ah, agora ele errou por burrice mesmo, né. Bora lá. Ah, você tá de sacanagem, você perdeu esse gol, mano, vai tomar no seu cu, velho. Onde o nosso cara foi, mano? Golaço, 3x1. Precisa dar mais assistência, né, eu não vou fazer gol aqui mesmo. Ou não, né. Mas faz o gol, 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 faz o gol. Perdeu. Eu devia ter feito esse gol, cara. Tive bastante chance que eu não subaproveitaram nesse jogo, mas vamos ver que ainda acho que ainda vai ter mais algumas, né. Ou não, né, não sei. É, não teve, beleza. Mas tiramos 10, né, ganhamos ali com o treinador, que é o que importa. A gente continuou 14 pontos do Melbourne Victory, que é o segundo colocado. Beleza, vamos comprar ali agora o nosso querido treinador. E esperar aqui pra comprar o... O agente, né. Bora lá, então. Agora a nossa energia tá muito baixa, né, cara. Acho que o melhor seria fazer um treino aqui. É, nenhum tá acabando assim, mas acho que eu vou fazer ali. Beleza, fiz o treino ali. Agora a gente vai jogar contra o Western Sydney. Vamos lá, então. O time do Western Sydney, eu lembro que eles ficaram uma época em segundo, né. Agora eles estão em quarto. Fiquei que vai ser mais rápido, né. Boa. Achei que ele ia chutar no cara aqui da frente, mas não. Não. Boa. 3-0. Boa que eu tô com dois de esforço só, né. Ou seja, esse jogo aqui realmente é o nosso time que tá jogando bem. Boa. 5-0. 6-0. Que é só goleado, irmão. Beleza. 7-0. 8-0. Cara, olha isso, mano. A gente tá com 103 gols pró, cara. Você é louco, mano. A gente pode ganhar invicto nessa liga, né. A gente não perdeu ainda. É que eu tô achando, sinceramente, que a liga mais difícil de ganhar vai ser aquela primeira lá com o Berkane, né. Eu espero, né, porque espero que não tenha alguma liga que eu perca uma temporada e tenha que jogar outra, né. Mas, beleza, né. Que bom que tá sendo fácil, né. Graças a Deus. Posso jogar aqui que vai ser contra o Sydney. Shopping. Tá, vamos aproveitar aqui pra atualizar tudo que eu tenho pra atualizar aqui. Nossa, gastei pra caramba, né, mano. O Branco a gente deu até o Arranha Céu pra comprar, né. Que vai custar 5 mil, provavelmente vai demorar umas temporadas aí pra eu conseguir comprar ele, né. Então vamos lá que eu vou jogar contra o Sydney. Ainda bem que a gente foi ali pra atualizar umas coisinhas, né. Bora lá aqui, então. 1-0. Nossa, mano. Eu toquei muito pra lá, velho. Boa. 2-1. 3-2. Beleza. 4-2. Pega, pega. Não, não. Não deu, velho. Eu tô achando que eu vou perder com a equipe nesse jogo aqui, galera. Faz esse gol. Faz esse gol desgraçadinho. Boa. 5-2. Mais uma assistência. Porra, isso é me fode. 6-2. 6-2. 6-2. 6-2. Mais uma assistência, será? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. 7-2. 7-2. Conseguimos. 3 gols tem assistência. Estamos com 14 pontos ainda do segundo, né? O Victory. Beleza. A gente até vai jogar contra o Small Born Victory. Então, eu acho que a gente já é campeão, né? Eu acho que a gente já é campeão nesse jogo aqui, né? Antes desse jogo. Então, beleza, né? Fazer o quê, né? Os patrocinadores não estão no 100 ainda, caraca. Beleza. O time aqui foi o time que chegou contra nós na final, né? Da final da Copa, né? Isso que eu quis dizer. Boa, 1 a 0. Penaltizinho. 2 a 0. Ah, nem o perdimento estava para lá. 3 a 0. Só lapada, né? Aqui. Boa, boa. Isso, molecote. 5-1. Escanteiozinho. Isso aqui é mais complicado, porque eu vou ter que jogar lá na área, né? Ah, não. Nossa. Tá, pelo menos eu acertei o escanteio. Lógico que ele não vai acertar, né? Lógico. Mas só para contar o passe, né? Beleza. 6-1. Sempre importante você ter essa chuteira aqui que faz curva, mano. Muito boa ela, velho. Certinho, cara. 7-1. 8-1. Beleza. Só estamos no nível de estrela 60 e poucos ali. Bom, galera, então vamos lá para mais um jogo, né? Um jogo contra o Wellington aqui, né? Ih, caralho. Perdi energia. Tenho que fazer um treino aqui, beleza. Não, vou fazer com a namorada aqui. Agora sim, vamos para mais um jogo aqui contra o Wellington, que está em oitavo. E como eu já disse antes, esse Wellington aqui, ele na verdade é da Nova Zelândia, né? Ele joga aqui de intruso, né? Outro dos times aí que joga em outro país, né? Só que esse daqui não é... Não tem muitas conquistas, né? Jogando aqui, né? Ah, está de sacanagem você perder esse gol, mano. Imaginava mesmo que ele ia errar. Ah, meu Deus, cara. Puta que pariu, velho. A gente vai treinar o primeiro tempo perdendo, cara. Meu Deus, que bosta, velho. Ah, a bola não está querendo entrar nesse jogo, velho. Meu Deus, cara. Você tem que fazer esse gol, amigo. Boa. Um. Vamos ganhar, porra. Beleza. Dois, um. Dois, dois. Três, dois. Quatro, dois. Agora a gente deu certo, né? Final, quatro, dois. Beleza. Estamos com 17. Não. Dezesseis. Não, ainda é 14 pontos na frente do segundo. Beleza. Não sei fazer conta. Onde apareceu a exclamaçãozinha aqui, né? Daqui a pouco está acabando a gente, né? Mas eu vou esperar ainda um pouco. Vamos, então, agora jogar contra o segundo colocado, né? Dileminha aqui básica, o namorado. Puta que pariu, velho. Bora lá, então, para o jogo, né? Outro Melbourne Victory. Que é para ser, basicamente... Era para ser uma final, né? Mas a gente ganhou bem mais cedo o campeonato. Beleza. Um zero. Um. Um. Sabia que ele ia errar, né? Ah, errei o drible, mano. Ah, meu Deus, cara. Está difícil, hein, velho? Beleza. Dois, um. Mais uma chance perdida. Beleza. Beleza. Daqui eu fiz, né? Acho que eu vou perder com a equipe, né, galera? É, imaginei. Perdi, mas perdi só um. Está de boa. Tiramos dez ali ainda, né? Estou dezessete. Agora sim, dezessete pontos deles. E bora lá. Bom, galera, vamos antecipar aqui a compra do agente, né? Aí sim. Eu nem sei quanto que está gastando nisso. Eu sei que eu tenho bastante grana, né? Ela quer o meu avião de combate emprestado. Meu Deus. E ela quebrou o meu avião de combate. Parabéns, cara. Parabéns. Bom, vamos para o penúltimo jogo aqui contra o Bisburn e o Roar. Nome monstro. Que bom que eu peguei um campeonato mais curto agora, né? Depois de jogar tantos jogos aí com o mesmo time lá na Coreia, né? Suon. Ah, cara, mas rendeu o Suon lá, hein, mano? Suonzinho a gente fez... Cara, a gente foi... A gente conseguiu até ser melhor do mundo, cara. E aqui a gente está perdendo de 2x0 e vai perder a invencibilidade do campeonato, né? Cara, falta dois jogos para acabar o campeonato. Vocês não vão perder a invencibilidade agora, né, mano? Não é possível. Boa, 2x1. Vamos pelo menos empatar esse jogo, cara. O campeonato deles é bem mais rápido que o nosso... Puta que pariu, velho. Como é que você perde um gol desse, mano? Ah, você está de sacanagem, mano. Eu ainda diminuí a velocidade da porra da bola, velho. Boa, 2x2. Boa, só segurar, galera. Só segurar agora. Boa. Mais um gol. Beleza, conseguimos virar, né? A pessoa perdeu de 2x0, mas conseguimos virar. Bom, ainda estamos a 17 pontos do Melbourne Victory. Caramba, esse Melbourne ganha bastante, hein, mano? Se a gente não tivesse ganhado tanto, a gente estava perdido aqui nesse final. Vamos embora para o último jogo aqui, então, com o clube, né? No cassino aqui. Não vai mais ter tempo para o treinador descobrir, né? Eu acho. Perdemos aqui. Ah, saiu do cassino. Eu queria apostar no cavalo, cara. O nosso cavalo. Não, não era para correr com isso, mas beleza. Ah, não. Mano, está quase todo mundo empatado, velho. Mano, por que a gente perdeu, velho? Eu não entendi. Era com esse que eu queria correr, né? No caso. A gente vai perder com ele também. Ah, não. Vai ganhar? Ganhamos. Beleza. Ganhamos 100. Beleza, então. Bora lá então para o... Ah, não. Ainda vai ter jogo com o Samarino aqui. Deixa eu ver se... É, jogos com o Samarino. 28 e 29. Esse jogo aqui é na rodada 29. Eu não sei se a gente vai perder esse jogo, mas eu vou pular esse jogo aqui contra a Islândia e já volto. Eu quero muito ser capitão do Samarino ainda, cara. Bom, galera, ganhamos de 3x2 aqui no final, né? No final a gente tomou dois gols e tomou um sufoquinho. Beleza, estamos em primeiro aqui ainda do grupo. E, cara, eu preciso muito se tornar capitão, cara. A gente está muito perto, velho. Bom, galera, está acabando a minha bateria aqui, mas eu espero que dure até o final desse vídeo. Acho que vai durar sim. É... Propagandinha aí mostra, né? Bom, então vamos para o próximo jogo aqui, que eu acho que não vai ser da seleção. É, não vai ser da seleção, é o último jogo nosso. E depois eu ainda vou gravar o da seleção, né? Vamos lá então. Esse aqui é basicamente o jogo para a gente ganhar evicto, né? O jogo para a gente não perder. Para garantir a invencibilidade no campeonato. E para tentar não perder muito com a equipe com o treinador, né? Para meio que resguardar para o próximo ano, para a próxima equipe, né? Que já já eu revelo qual que é. Espera aí. Gostaria muito de ser o melhor do mundo ainda, mas eu acho que a gente ainda vai ter chance de ser o melhor do mundo. Vocês vão ver. Porra. Boa. 4, 1. 1. 4, 2. Está chutado aqui, né? Golaço. 30,5 metros. Tocar assim mesmo. Sabia que ele ia errar, mas beleza. Ganhamos, né? Ganhamos aqui, né? 5, 2. Vamos lá para o nosso real último jogo da temporada, né? Que é de San Marino. Pela primeira vez a gente vai se classificar bem. Não quebra. Beleza. A gente vai se classificar bem, né? Para a Europa... Eurocopa, né? Só vamos jogar mais um jogo aqui para ver como é que a gente vai sair nesse jogo aqui. Lembrando que por eu precisar ir melhor com a equipe, né, galera? Eu tenho que focar em dar muito passe para eles, né? Que nem esse daqui. Esse daqui é uma chance boa de dar passe. Mas com esse passe que eu dei, é lógico que ele ia errar, né? Mas eu imaginava mesmo que ele não fosse fazer o gol dali. Tá. Esse aqui eu acho que provavelmente vai ser chance de assistência. Minha assistência aí é foda, né? Porque cruzamento eu não sou bom, velho. Ah, não. Cruzamento eu não mando cruzamento, não, velho. Tá. Aqui está um cruzamento mais fácil, em teoria. Em teoria, né? Cara, eu preciso muito de uma assistência, cara. Mano, esse cara não toca para mim, velho. Não vem chance, mano. Aí quando eu venho eu faço essas bostas, tá ligado? É, eu estraguei tudo nesse último jogo, né? Eu vou perder esse... Eu não ganhei nada, pelo menos. Tá bom. Beleza. Esse aí foi o último jogo nosso aqui da temporada. Pra terminar uma temporada bosta aí, né? Bom, pessoal. Eu tô gravando isso aqui depois pra ser encerramento desse primeiro vídeo. Porque é nessa parte que eu descubro que ainda vai ter mais jogos do Campeonato Australiano. E ainda vai ter a Eurocopa nesse ano ainda, né? Que eu vou jogar no próximo vídeo. Eu não vou revelar aqui qual que vai ser o próximo time. Porque eu já tô no futuro, então eu já tô no próximo time aqui, né? Mas então, enfim. Esse aí é o encerramento desse vídeo. Até a próxima. Fui!